Boi Caprichoso, nota 10. A apuração do Festival de Parintins de 2023 aconteceu nesta sala da Secretaria de Cultura no Bombódromo. 21 itens foram julgados nas três noites e o resultado foi um dos mais acirrados da história do evento folclórico. O Caprichoso, na primeira noite, ganhou por três décimos de diferença. Mas na segunda noite, a vitória foi do garantido, por três décimos. Com os dois empatados parcialmente, a definição do campeão aconteceu nas últimas notas da terceira noite, principalmente no item 16, Alegoria, com o Bombazo e Branco se sagrando bicampeão do festival por dois décimos a mais que o Boi Vermelho. A festa da vitória começou ainda nas mediações do Bombódromo, no centro da ilha. É padrão caprichoso, parabéns à nossa nação, depois a gente conversa sobre notas, mas é isso aí, agora vamos comemorar a felicidade do bicampeonato. De acordo com o presidente do caprichoso, Gendelo Bato, o sentimento é de justiça. De gratidão a Deus e a nação azul e branca, que é apaixonada, que ama esse boi e que faz de tudo para que a gente possa trabalhar com responsabilidade, com respeito aos artistas. Isso é ser caprichoso. Depois, a multidão de torcedores apaixonados pelo Toro Negro seguiu com o troféu de campeão pelas ruas do centro da ilha, para comemorar o 25º título da história do Boi da Francesa e do Palmares. É o sentimento de justiça, de que quem quiser foi quem mereceu. Não adianta fazerem nada, porque Deus é justo e nós somos bicampeões. É o sentimento de alma lavada, de dever cumprido. Eu te amo, caprichoso! Porque a gente tem que ser muito, muito, mas muito superior do que ele para poder ganhar. Não era para a gente ter ganho a segunda noite, de maneira nenhuma. O caprichoso foi me olhar mais três noites, mais três noites, está certo? Então vamos para o curral e vamos brincar, dançar com a cabeça do inimigo. A festa continuou no curral Zeca Estibelão. E não tem hora para terminar na cidade. É o sentimento porreta, bem maior do que o planeta, emfervescente calor, e só quem é caprichoso sabe a expressão desse amor.